Na estreia da Copa do Brasil, o Atlético foi a cidade de Floriano e venceu o Flamengo do Piauí por 1 a 0. Hoje tem o jogo de volta no estádio Serra Dourada e o Atlético pode se classificar com apenas um empate em 0 a 0. Wendel Pasqueto, quem passa para a próxima fase? O Atlético Goianiense tem o melhor time, embora hoje seja um time reserva, mas com 5 contratações. O Flamengo do Piauí vem muito mal, foi derrotado recentemente no campeonato piauiense e acho que não tem dúvida não, o Atlético passa inclusive vencendo.